Meu nome é Isabelle, tenho 19 anos e faço Engenharia Biomédica aqui no Inatel. Eu sou o Samuel e faço Engenharia da Computação no Inatel. Meu propósito de vida é ajudar aquelas pessoas que possuem alguma deficiência física a ter mais facilidade no seu dia a dia. Meu propósito de vida é poder passar adiante todo o meu conhecimento em tecnologia como professor. Eu escolhi o Inatel porque eu tenho sonho de ser uma engenheira no exterior e o Inatel me proporciona intercâmbio, além de ser uma faculdade reconhecida internacionalmente. Eu escolhi o Inatel para minha carreira, tanto pela qualidade de ensino, quanto pelo reconhecimento que ele proporciona no mercado de trabalho. Eu achei que não fosse possível estudar com bolsa no Inatel, mas eu tentei conseguir. E isso é importante para mim porque eu ajudo os meus pais e me motiva a estudar ainda mais. A minha principal motivação para estudar bastante para o vestibular do Inatel sempre foi a dificuldade que meus pais tiveram em me educar e educar meus irmãos. Então, quando eu ganhei a bolsa por mérito, foi muito gratificante para mim e para todos eles. E depois de formada, eu me vejo uma engenheira de grande sucesso na Alemanha. A minha família não teria condição de me bancar na faculdade, por isso eu me esforcei muito. Ganhar a bolsa mérito foi a nossa recompensa. No Inatel, você pode. Quando eu conquistei a bolsa, eu me senti 100% apoiada para construir o meu sonho. No Inatel, você pode. Inatel, em sintonia com o seu futuro.